Qual é a sua música preferida da Legião Urbana? A do Vinícius é Giz. Canta aí, Vinícius! Acaba o Giz, tem tijolo de construção Tenho andado distraído, impaciente e indecido Que a música da Legião Urbana faz parte da história de Brasília e dos brasilienses, todo mundo sabe. O que muita gente não está sabendo é que o Espaço Cultural Renato Russo está fechado desde 2013. O Espaço Cultural Renato Russo está interditado desde 2013 por conta de ordem da defesa civil. Houve vários problemas aqui, não tem acessibilidade a deficientes físicos, não tem aportadores de necessidades especiais, não temos boas condições elétricas, hidráulicas, então por tudo isso ele foi interditado. Uma campanha de revitalização do Espaço Cultural Renato Russo está sendo divulgada nas redes sociais. Nós temos o vídeo da petição pública, onde as pessoas no YouTube vão poder acessar digitando Memo RR Petição, onde a cantora Célia Porto, que gravou Legião Urbana em um disco, faz o apelo ao Brasil inteiro para que os fãs possam curtir a nossa página no Facebook, que é Memorial Renato Russo, e solicitar a entrada no grupo, onde a gente vai estar postando tudo sobre o movimento. E nós temos a petição pública que está atrelada ao vídeo da petição no YouTube, onde a pessoa em exibir mais, mostrar mais, tem o link da petição. Então o que a gente quer é que os fãs curtam a página, solicite a entrada no grupo e assine a petição pública que se encontra atrelada no vídeo da petição do YouTube. De acordo com o Grupo Memorial Renato Russo, foi firmado um compromisso de revitalização do espaço cultural com o GDF, previsto para dezembro de 2016. Enquanto isso, os fãs fazem questão de manter viva a memória do cantor.